Fala pessoal, seguinte, olha a situação aqui desse pilar, dessa construção. Isso aqui o cliente me chamou numa consultoria e eu estou aqui fazendo os primeiros procedimentos para entender o que ele precisa e logo de cara nós encontramos esse pilar com pouca capa de cobertura, já com o ferro, com o aço, com perda quase que total da sua sessão, já transmitindo uma instabilidade grave para essa casa aqui de dois pavimentos. Eu estou no pavimento aqui inferior da casa, essa casa aqui ela é em pilotis, eu estou um andar, um andar em subsolo aqui nessa residência e tem alguns pontos de umidade por capilaridade. Eu vou trazer um engenheiro aqui para ele poder examinar essa questão estrutural. Tem a questão aqui da umidade por capilaridade. Alguns estufamentos que eu já percebi aqui que nesse caso eu já vejo que não é nada estrutural, é apenas um embolso ali que parece que não foi feito chapisco por baixo, por baixo do reboco, na alvenaria. Então por isso deu essa desplacada e tirei alguma coisa aí para poder o cliente aqui ficar um pouco mais tranquilo, porque não teve nenhuma fissura, trinca, rachadura, nada disso. Então essa parede aqui não passa de um estufamento, mas nós temos outros pontos que já demonstra uma perda de sessão já grave. Está vendo aqui? Grave no pilar e isso precisa ser visto quanto antes. Já acionei aqui o engenheiro para poder fazer essa verificação. E a gente pode entender também a questão dessas umidades por capilaridade. Ali tem um vazamento, uma infiltração, ou seja, são pontos importantes a serem vistos. Você cuidar da estrutura da sua residência. Viu que está a sessão do ferro aparente, igual esse caso aqui. O ferro ali já está aparente, o ferro já apareceu. É falta de capa, de concreto. E isso precisa ser visto por um profissional que seja especialista no assunto. Um engenheiro calculista estrutural, está certo? HP, estou engenheiro? Não, não sou engenheiro não. Sou mestre de obra, vim fazer uma consultoria de mestre, porque há a pretensão de fazer uma reforma nessa casa. E nós já identificamos essa questão aqui, que já não se trata de uma reforma, mas se trata de um reforço estrutural, ou uma recuperação estrutural, que já cabe o engenheiro que eu vou estar indicando aqui para esse cliente. Precisando aqui para o Rio de Janeiro, consultoria de mestre. É só falar com o HP, meu telefone fica no primeiro comentário e na descrição do vídeo, está certo? Próximo passo aqui dessa consultoria, eu já imagino que eu vou estar aqui fazendo mais alguma coisa. Eu passo para vocês essas informações, então deixo aí a dica para vocês. Então está aí pessoal, precisou de consultoria de mestre, só vim aqui na descrição do primeiro comentário, que aqui no Rio de Janeiro eu vou até a sua residência, está certo? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso é importante, essas informações que eu passei aqui. Beleza? Um abraço! E aí